Oh, não! Oh, estava caindo! Margarita! Vem cá, Margarita, vem! Margarita! Vem cá! A Violeta, a gente vê que ela cresce. Vem, Violeta! Olha que eu amarelo! Não, fica ali perto dela que ela não morre. Margarita! São quatro? Três? Sete! Sete? Conta de mentiroso. O que é? O que é? O que é? O que é? Que moço grande! Que bobo! Vem aqui! Vem cá! Não, aqui não! O que é? O que é que ele fez a roupa, né? É! O que é? O que é? O que é que ele fez a roupa? Não, não. Não, aqui não. Vem cá! 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 Vem cá!! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que bonitos! Vem cá! Alguma corrente? Alguma corrente? Alguma corrente? Alguma corrente? Esse é preto! Que diferença, né? É! Como é que ele enxerga? O meu! O que eu ia fazer? É mesmo! Olha aqui, Grace! Olha em cima do seu pé! Uau! Quantos tem aqui? Perfim! Perfim! É que eu vou pegar um colchão! Ai, bonitinho! Que culpa vai levar! Ah! 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 E ali tem mais sol, mas ela é transparente, dá pra ver bem o fundo. Essa coisinha aqui, ó. Bota o brunante. Coisinha. Não, mas isso aí é a planta. Tem uma flor bonita. Mas mira que não tem flor aberta, porque todos os dias tem. Dedo no nariz, coisa feia. Ela não tá fazendo o brunante. Ela tá com o dedo na boca. Meu, aqui é legal. Cuidado, cão. Cuidado, cão. Também tá de circulando na nossa placa. Cuidado, cão. Ai, tu lá é pra chão, né? É cão, vida. Toma, não. Meu Deus, como é que isso já fez? Toma um pouquinho. Não, não, vai lá, que eu me trouxe de cobra. Vinha pegar a sua bola. Não, não. Ai, eu acho que foi chamando ali. Só de um minuto que eu tenho que pegar. Aí já saiu um pouquinho a cueca, né? Ó, a cueca molhada. Sim, sim. Olha, dá-lhe. Dá, dá-lhe. Dane, dá-lhe. Dane, dá-lhe. Dane, dá-lhe. Dane, dá-lhe. Deixa eu, deixa eu. Ai, não me engano. Dane, dá-lhe. Menino, menino, menino.